Música Presidente da República Francisco Guterres Lolo inaugura Memorial Homenagem Presidente no Governo da Hulu RDTL Presidente da República Francisco Guterres Lolo inaugura no Assina Placa Memorial Homenagem Saudoso Francisco Xavier do Amaral no dar proclamador no Presidente RDTL da Hulu, no Governo da Hulu RDTL, liderado russo saudoso Nicolão dos Reis Lobato no dar primeiro-ministro Rony Gabinete Composto Russo, ministro Sanoré Sinida, no Vice-Ministro Ritu e ao Palácio Nobre Lahane Quinta Semana Né. O Palácio Nobre Mundar é edifício, arquitetura característica do russo e tempo colonial português e até o valor histórico às tempos. O nosso valor é o que acontece no evento da Hulu, relacionado ao processo de construção do Estado Timor-Leste. O Centro Nacional Cega apresenta o conceito furatido para o ensa, na filha da área do Palácio Lahane, para o sítio histórico. Família Rússia Saudoso Nicolão dos Reis Lobato considera Estado e Iniciativa DIAC para o de Ratur História Timor-Leste Né, para o processo de libertação nacional. Iniciativa DIAC para o de Ratur História Né, para o povo do Timor-Leste Tômago, Bel-Hatene, na loja de 74, 75, sem a carregar o processo de libertação do Programa Independência 28 de novembro de 75. E a iniciativa DIAC para a memória coletiva do Timor-Leste Né. Presidente da República, sim o propósito a Rússia Centro Nacional Cega IP, o de Rússia Memorial Menazem Né e a Palácio Nobre Lahane, também no Darfating Idanebê e a História Naruk no significativo Teves, no Fating Nemos voando a História Colonização Portuguesa durante o Timão Atos Lima. Palácio Nobre Lahane Nemos, a Nessa Fating acontece a reunião da Hulu, o primeiro governo do Timor-Leste Né e a Louron Tolunulo, o fulano novembro, tinha reunida a Tosia Hito Núlu Resin Lima, já foi a Proclamação Independência Nacional Timor-Leste. Bem-vindo, Simenas, Jemen.